Tô filmando, tô filmando, peraí, Galo, Galo Muito legal, cara Depois eu te ensino, viu? Não, peraí que ele vai pegar outra, cadê a outra? Ah, mas você quer? Tu guarda isso? Claro! Peraí Poxa, tem um cara... Eu tenho que ficar de pé, né? Senão eu não consigo Aí, pode tomar Bora!